Na noite dessa quinta-feira, uma criança de 7 anos de idade, uma menina, surgiu para os pais dentro da casa que fica num sítio aterro em Bebelândia, Santa Rita, com sangue escorrendo pelas pernas e chorando bastante. O irmão dela, quando viu aquela cena, o irmão que é menor do que ela, ficou desesperado. O que aconteceu? No momento em que essa criança disse que um amigo, né, apontou o autor do crime como um amigo da família que tinha cometido esse abuso. Ele conseguiu fugir e até o momento não foi encontrado nem identificado. O que aconteceu? Os pais da criança, acabou recebendo até os pais do suspeito e a esposa dele na casa antes, quando ficou sabendo do que tinha acontecido. Na sequência, ontem à noite, essa criança foi levada para a unidade de pronto atendimento que fica em Tibiri 2, Santa Rita. Chegando na UPA, todo o procedimento foi realizado e os pais foram presos. para a delegacia em Santa Rita, registrar o boletim de ocorrência. Agora, a polícia vai apurar onde está este homem. Todos os exames necessários serão realizados na sede do IPC, o Instituto de Polícia Científica, para identificar esse abuso, para confirmar esse abuso. E aí, então, a polícia continuar em campo para encontrar este homem suspeito de abusar dessa criança de 7 anos de idade. E as informações para o pessoal de Citeaterro, pessoal de Bebelândia, é importante serem repassadas para a polícia. Se visualizarem este homem, as pessoas na região conhecem, liga para a polícia através do 97, porque ele continua sendo procurado por este abuso cometido, ou até então essa suspeita de abuso cometido, na noite dessa quinta-feira em Santa Rita, na região de Citeaterro, em Bebelândia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.